Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Como vocês podem ver aí, Granny, Grandpa e Slendrina entraram pro mundo das princesas. Gente, eu tô chocada com... Olha a Slendrina, gente! Eu tô chocada com o nível desse mod. Até o escrito Granny, em cada letra, tem uma princesa, galera. Galera, olha o vestido da Granny, agora que eu vi ali atrás. Galera, já vou deixando de palavra secreta, princesa, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem, princesa, olha isso, o vestido da Granny, gente, com decote. Vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão, comentou, princesa. Então, bora pro game. Galera, enquanto tá carregando aqui, queria fazer um agradecimento especial à Letícia, que mandou um e-mail pra minha conta. Na verdade, ela mandou três, galera. Explicando, me dando algumas dicas aqui do capítulo 3, beleza? Letícia, brigadão, hein? Ó, gente, tá lindo demais. Mod novo, meu povo, me valorizem. Eu sou a brasileira que mais traz mods novos da Granny. Gente, olha o nível dessa casa. Por favorzinho. Olha a ponte. É uma casa de princesa mesmo, é um castelo. Olha esse castelo. Muito, muito top. E vamos ver se hoje vai ser show de nubice, né? Porque depende muito do dia aqui, né? Tem dia que Renatinha tá inspirada, é show de nubice. Tem dia que Renatinha não tá inspirada, é show de nubice também. Tem show de nubice todo dia aqui. Pra quem não sabe, gente, show de nubice é porque eu não sou boa no capítulo... Olha o carro, gente, tá lindo demais, parece da Cinderela. Eu não sou boa no capítulo 3 da Granny. Eu sou bem ruim, pra falar a verdade, entendeu? E aí, várias vezes, eu pago de nube. Vamos ver se a gente vai... Olha o Grandpa. Olha o Grandpa de príncipe. Oh, que isso, Grandpa? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Vamos lá, começou, começou. Vamos ver se Renatinha vai tá boa ou não, né? Eu tô melhorando cada vez mais no capítulo 3. Capítulo 2 já tô quase boa. E capítulo 1, tô quase pronto, né? Vamos lá. Olha... Vamos primeiro olhar isso, gente? Olha isso. Olha esse papel de parede. Já quero aqui pra minha casa. Como é o quarto de vocês, é rosa? Ah, eu queria pôr meu quarto todo rosa, mas fica complicado, né? Porque tem meu namorado aí, não dá pra colocar tudo rosa, quem não gosta. Então, vamos lá, gente. Bora, bora, que está na hora. E eu acho... Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Ih, não tem o trem! Ih, gente! A Letícia me deu dicas no que tem o trem. Agora eu fiquei bem lascada sem o trem. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Oh, povo ovo, não temos o trem. Por que que não tem o trem? Vou explicar, né? Pode ser que tenha gente que não sabe. Gente, o trem foi uma atualização do Granny 3. Então, olha que lindo unicórnio, meu povo do céu! Gatinhas sereias, gente! Olha isso aqui! Olha isso aqui, gente! Ah, meu pai do céu! Antes de existir o trem, era o Granny 3 normal, com o escape só pela porta, entendeu, povo? Aí teve uma atualização, igual a atualização do esgoto, entendeu? Ah, meu pai do céu! Vamos, vamos, vamos! O que vai ser difícil é porque eu não sei onde fica a chave das armas nesse mapa daqui, que não tem o trem, gente. Ah, meu pai do céu! Olha o jardim! Olha o nível desse jardim! Eu não sei como é que... Eita, que eu acho que ele abriu a porta ali, hein? Deixa eu sair correndo. Não sou maluca nem nada. Eu acho que ele abriu a porta ali, gente. Tô lascada, hein? O que eu acho que eu vou fazer, gente? Eu acho que eu vou pegar a chave do armazém. Vai que tem alguma coisa lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no carro. Né? Porque às vezes pode ter. Não, nedequinha, nedequinha. Carro tem nedecas. Eu vou ali pra cozinha. Vou tentar pegar a chave do armazém e chamar o véia-véia pra cá, beleza? Só achei uma pedrinha até agora. Mas também acho que a chave das armas não está aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada completa, né, gente? Porque eu não conheço esse mapa daqui. E pode ser que tenha coisa aqui. Gente, tudo de unicórnio! Eu tô apaixonada. Ô, meu pai do céu, coisa mais linda. Olha lá, ó. A chave das armas, que normalmente fica aqui no mapa 1, não tá aqui. Então, acho que só, realmente, ó, a lenha. E eu não sei o que vai dar pra gente. Ah, minha Nossa Senhora! A minha lenha rosa! Bora lá, galera. Eu vou chamar a lenha rosa, gente. Chamar a Granny e Grandpa pra cá. Deixa eu ver se o Grandpa tá por aqui. Pra gente poder subir. Ó, a Granny foi pra lá? Foi. Eita, lelê lasqueira, que Grandpa subiu. Ih, a Granny subiu atrás do Grandpa. Ai, Granny! Fica seguindo seu marido, é? Vem a Granny, que eu preciso abrir isso, gente. Por favor! Onde vocês estão indo, cara? Eles estão indo namorar, eu acho. A Granny foi. Só que o Grandpa não. Então a gente vai ter que ir na sorte. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver. Sai, Eslendra! Caramba! Vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza. Moleza, moleza, moleza. Abre. Ah, não acredito. Vai, cadê o lasqueira do... Pra abrir? Vamos lascar. Quando não fica as coisas abertas, gente, eu me lasco muito. Beleza, vamos lá. Lenha colocada. E aí eu vou vir pra cá. Já vou ver se eu acho alguma coisa aqui, gente. Já estamos aqui, né? Não conheço esse mapa. Não conheço. Tô lascada. Fecha. Ah, meu pai do céu. Levanta! Vai! Eu tentei fugir dos tiros do grandpa, gente. Não consegui. Eu vou chorar. Ah, minha nossa senhora, gente. Onde pode estar a chave das armas aqui, gente? Não faço ideia. É isso que lasca tudo. Mas tudo bem. A gente colocou pelo menos ali a lenha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vai que, né? Nesse mapa tem alguma coisa aqui. Parece que não, hein? Eita! Eita! Vamos lá, gente. Tô com medo. Vamos ver se tem alguém aqui. Parece que não. Pegar o Matches. Vamos ver se a galera ainda tá por aqui. Parece que não. Ai, meu Deus! Ah, mãe! Mãezinha! Sai, 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 grandpa. Por favor, por favor! Ele tá atirando em mim, gente! Oh, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu. Ele vai atirar em mim de novo. Eu não posso morrer. Vai, vai, vai. Vai. Beleza, beleza, beleza. Vai, vai. Agora tu vai conseguir, Renata. Ai, meu pai do céu. Vai, 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 vai. Ai! Mãe! Mãe! Por quê? Por quê? Ah! Não acredito, gente. Gente, é muito difícil sem achar a chave das armas de cara. E eu não faço ideia de onde tá essa lasqueira. E agora? Sei lá. Sei lá, gente. Não faço ideia de onde pode tá essa chave das armas aí, não. Só se não sei. Só se não sei, gente. É, Letícia. Letícia, me dá a dica aí. Onde é que eu acho a chave das armas quando não tem o trem? Tô toda lascada aqui, Letícia. Me ajuda. Vou lá pra fora. Deixa eu ver se tá ouvindo alguém. Porque aí eu posso tentar... Opa, lelê, Granny. Opa, lelê. É a Granny. Ah, minha nossa senhora do céu. Isso não vai dar certo, não, povo. Mas o mod tá bonito, né, gente? Olha, vou falar pra vocês. Ah, meu pai do céu, Grandpa. Agora eu me lasquei. Agora! Gente, não tinha o que fazer. Porque se eu voltasse ia dar de cara com a Granny. Eu tô jogando muito, muito mal. E eu não sei... Sei aonde eu posso achar essa chave das armas. Eu tô... É muito nervosa. Eu não tô achando é nada. Nedeca de Pitibiriba, gente. Eu não sei o que que eu faço, não. Eu não sei o que que eu faço. Alguém me ajuda. Por favorzinho. Vou entrar aqui. E ver se eu espero eles irem pra algum lugar. Aqui não tem nada, né, gente? Olha o Nedeca, tá vendo? Só tem as princesas. E aí eu vou ficar aqui. Vamos ver se eles vão... Vamos esperar eles saírem, irem lá pra fora. Acho que tá até passando as princesas aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu não... Vamos ver se tem... Não! Será que ele vai me ver? Ai, agora eu fiquei com medo. Fui muito rápida. Gente, eu tô com muito medo. Real, oficial. Cadê ele? Eu tô vendo ali, ó. Uma arminha. Ali na porta. Tá vendo, gente? Eu tô vendo uma arminha ali na porta. Ele não vai sair dali nunca? Será que ele saiu? E agora? Vamos ver. Vou subir, vou subir. Vou subir. Ui! Sai! Sai! Ah, não acredito que eu morri de eslendrina. Ai, gente. Sinceramente. Eu mereço morrer. Eu mereço morrer. Eu morri de eslendrina, gente. Que vergonha, Renatinha. Ô, é aquela vergonha pra passar no débito, no crédito. Meu pai do céu. Gente, o último dia não fiz nada na lasqueira da... Ah, minha nossa senhora. Eu jogo muito melhor quando tenho trem, gente. Porque aí eu já sei onde tá a chave das árvores. Agora eu não faço ideia de onde tá essa lasqueira. Eu vou lá pra fora. Eu já ouvi o barulho! Tô achando que é o véio. Tô achando que é o véio. Vou tomar um tiro. Vou tomar um tiro. Socorro. Vai. Ai, meu pai do céu. E agora? Ele vai tá descendo. Só falta. Ai, ele ali, ó. Ele ali, ó. Ai, gente. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Colocar a lasqueira aqui. Eu vou bem pelo cantinho. Pra não fazer barulho nas lasqueiras. Vai. Liga. Liguei. Beleza. Dropei, dropei. Sobe, sobe. Vida toda. Sobe, sobe. Vida toda. Ai! Não, deslendrindo eu não vou morrer, não. Tá maluco? Fiquei perdida. Tá, tudo bem. Já me achei. Beleza, beleza. Vamos lá. Pelo menos alguma coisa eu vou conseguir fazer nessa lasqueira. Que é pegar aqui, ó. A chave do armazém. Ô, finalmente alguma coisa a gente conseguiu. Eu não tô conseguindo fazer nada, gente. Beleza. E agora? Vamos lá no armazém, galera. Abrir pra ver se tem alguma coisa interessante lá. Porque eu espero muito que seja a chave das armas lá. Pra gente conseguir fazer alguma coisa aqui. Ó, o armazém tá muito lindo. Todo fofo, né? Mas não é isso que importa. O que importa é a gente achar alguma coisa importante. Que isso? Fusível. O fusível eu sei que é lá em cima, eu acho. Ok. Vamos lá. Dropei a parada ali. Deixa eu pegar já essa bolinha. Vai que o fusível me dá alguma coisa. E vamos tentar ir lá pro fusível, gente. Eita, lelê lasqueira. Que não tá fácil não, sabe? Ó, a véia tá ali. Ok. Maravilha. Que a gente já sobe sem a véia. Mas e o véio? Pra mim... Ai, meu pai. Pra mim, o pior de tudo é o véio, gente. Porque o véio tem a arma, entendeu? Pra mim, é o pior de tudo sem pensar. Vamos lá. Eu acho que eu sei onde põe esse fusível. Eu acho que é aqui. Tá. E aí, o que que faz o fusível? Eu abro o portão? Não sei. Não sei o que que fez, não. Vou vir pra cá pra ver se eu acho alguma coisa aqui. Mas a gente colocou. Eu só sei isso, gente. Que o fusível é ali. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né? Dequinha. Gente, e agora? Eu faço o quê? Porque eu não sei mais o que fazer nessa lasqueira. Eita, lelê lasqueira do céu, gente. Vamos ver. Não tem ninguém aqui. Ok. Pra cá, não tem nada, certo? Pra cá, eu preciso da tábua. O véio tá lá embaixo. Aqui não tem nada. Eu vou subir pra eu cair lá no quarto da... Ah, meu pai do céu. Eu tô agachada. Vai, ô trouxa! Pra eu cair lá no quarto que tem o berço, beleza? Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei muita coisa aqui, gente. E aqui tem que ir bem devagarzinho pra gente não cair. E morrer, né? Ó, acho que é aqui. Beleza, foi. Tudo bem. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Acho que isso daqui não abre. Não. O que que é de... Ah, ó. Já achamos alguma coisa. Tá vendo? Como adianta, né? Adianta, povo. Isso daqui é o quê? An old crib. Ok. Um velho berço. Tá bom. Não precisava nem me falar, que eu já sabia, né? Mas tudo bem. Agora eu tenho que conseguir descer, subir e pôr isso aqui. Que pode ser que a gente consiga achar alguma coisa. Vamos lá. Ai, meu pai do céu. Que susto. Vai se lascar. Beleza. Eu vou subir. Agora eu vou por aqui. Ó, tá melhorando a situação. Não gosto de falar que tá melhorando, porque sempre que eu falo eu me lasco, né? Vamos ver o que que a gente acha por aqui. A portinha, a coisinha da ponte. Ok. Ah, sai! Você não vai me matar as lendrinhas de jeito nenhum. O que que é isso aqui? Não tem alguma coisa atrás desse quadro, gente? Parece que não. Não me adiantou de nada. Achei só a coisinha, mas eu queria a arma, alguma coisa assim que me interessasse, gente. Onde eu posso achar essas coisas, galera? Não é possível. Ai, meu pai do céu. Tem alguém vindo atrás, porque deu barulho. Dei, nenê, nenê. Dei, nenê, nenê. Vai, 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 vai. Beleza, achei a lasqueirinha da ponte. Agora, onde eu posso achar o coco, por exemplo? Não faço ideia. Será que... Ai, eu tô presa. Será que tem mais alguma coisa ali no armazém, galera? Deixa eu ver. Ó, eu vou pegar mais uma pedrinha. Não tem ninguém vindo. Já vi uma pedrinha aqui. Cadê a pedrinha? Gente, eu vi alguma coisa brilhando aqui. Tô ficando maluca não, hein? Ih, eu, hein? Eu não sei mais o que fazer, gente. Eu vou tentar... Deixa eu pensar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Agora, será que aqui funciona? Não, gente, ó. O que é que falta aqui? São fins missing. Tá faltando alguma coisa. Eu não sei mais onde tem nada, ó. I can't... Ah, precisa de um fio. Ok, tudo bem. Onde eu acho isso? Eita, lele lasqueira, gente. Acho que agora eu vi uma pedra aqui, ó. Aqui. Mas o que adianta se eu não acho a lasqueira do coco de jeito nenhum? Onde pode ter as coisas agora, gente? Que eu não sei. Será que aqui tem alguma coisa? Parece que não. Aqui tem só uma pedrinha. Não me adianta de nada. E agora, gente? Ah, vou ver se tem alguma coisa lá no coisa do Grandpa. No quarto do Grandpa. Vamos ver. Não, Grandpa! Já era. Gente, preciso de mais dicas. Onde tem coisas, né? Porque tô perdida. Não tô conseguindo achar as coisas. Joguei muito mal. Mas tô cada vez melhorando. Olha esse vestido de princesa de Dona Granny, galera. E essa roupa de príncipe de seu Grandpa, galera. Galera, deixa aí muito like, né? Traga uns mods incríveis aí pra vocês. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Olha isso, gente. Bum! Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.